E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos DCA aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo de Star Wars Jedi Survival meu povo, isso mesmo, vídeo de hoje é pra você que quer saber como tá pegando todos os peixes do aquário daqui do Escuva, que fica no bar de Pylon, no segundo andar, certinho? Tá mostrando pra vocês tudo direitinho, lembrando que o tempo de cada peixe vai tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, então já fica ligeiro pra não tá perdendo nada, e já falando com você, meu amigo, minha amiga, que tá chegando aí através dos shorts, não esquece de clicar no link do comentário fixado pra ficar por dentro do vídeo completo em HD. E você, meu amigo, meu amigo, que tá chegando aí no canal e ainda não é inscrito, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito que tá aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo, e também não esquece de tá compartilhando ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento, meu povo, assim como é importantíssimo o teu comentário, já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. Gostou do vídeo? Quer ajudar a gente a crescer? Quer ser um de nossos apoiadores? Manda aí um pix de qualquer valor pro nosso QR Code, e tá aqui no cantinho da tela, também tem link na descrição do vídeo, certinho? Então, bora que bora tá pegando todos os peixes do aquário daqui de Star Wars Jedi Survival, meu povo! Queridos, primeira coisa que vocês vão estar fazendo aqui é tá recrutando o Skullva, para que ele venha pra cá para o bar de Pylon, isso mesmo! Pra quem não sabe como tá recrutando ele, não sabe localização inicial dele, já vai bem aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar colocando pra vocês aí um link, certo? Do nosso vídeo completão com todos os recrutamentos daqui do jogo, e a gente vai estar mostrando lá como recrutar o Skullva, certinho? Então, bora que bora para o primeiro peixe agora! Bom, queridinhos, agora a gente vai vir pra cá, pra Jedha, certo? Aqui, para o ponto de meditação das Planícies Áridas, certinho? Vamos sair daqui do ponto de meditação, vindo pra cá, para o lado direito. Viremos aqui, aqui estará o Skullva. E temos aqui o Peixe-Cobra. Próximo, queridos, a gente ainda vai vir pra cá, pra Jedha. Agora vamos vir pra cá, pra esse ponto de meditação, que é a Kripta de Urma, certo? Fica no Pantel da Trilha, mas o ponto de meditação, o nome é Kripta de Urma, certo? Do outro lado ali vai ter o Skullva. Pra quem já completou e tem esse atalho, só faz pular ali pro outro lado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o caminho completo. A gente vem por aqui. Seguimos direto. Lembrando que ao decorrer de todo esse caminho vai ter vários inimigos, tá? Então já fica ligeiro. Pula pra cá. Vamos seguindo aqui direto. Caiu aqui. Pula nesta parede. Vem pra cá, pro outro lado. Chegamos aí. Atravessa a tempestade direto e sempre. Indo pra cá, pra direita, vamos cair aqui, nesse deslizamento. Pega a parede. Volto aqui pro outro lado. Passamos direto. Agora a gente vai vir pra cá, pra direita. Pra ajudar vocês a saltarem. Empurre esse dispositivo. Jogamos aqui. Passa pra cá, para o outro lado, à direita. Vem pra cá também. Chegando bem aqui, vai ter um puzzle pra gente estar resolvendo, certo? Eu vou estar colocando aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo, um link onde eu mostro como resolver esse puzzle. É referente aos inimigos lendários. Então, já clica aí na parte de baixo, no link, pra ver o puzzle de como está resolvendo aqui, certo? A gente segue direto. Vem pra cá, para a esquerda. Direita. E aqui está o Escova. Vamos falar com ele. E temos aqui o Peixe Latônico. Agora, queridos, nós vamos vir para Kobo. Certo? A gente vai pegar aqui o ponto de meditação, que é a passagem da fenda. Fica bem aqui nessa parte do mapa. Vocês podem ver, bem aqui assim, ó. Lembrando novamente que eu estou fazendo os peixes, quando eu terminei aqui a história principal do jogo. Certo? Vamos falar aqui com ele. Chega bem. E temos aí, Fá Maior. Em Kobo, vamos vir para cá, para o ponto de meditação, que é Ascensão nas Montanhas. Certo? Fica bem aqui no mapa. Saindo daqui do ponto de meditação, só olha já para cá, para a parte de trás, ó. Que tem a entrada. Mesmo local onde a gente pegou o... Onde a gente recrutou o Escova. Certo? Vem aqui, pegando para a esquerda. Ele vai estar ali à frente, ó. E temos aí, o Peixe-se. Agora a gente vai vir para cá, em Kobo, no caso, né? A gente vai vir para cá, para o local da queda no desfiladeiro. Nesse ponto de meditação. Olha para cá, para a esquerda. E ali vai estar o Escova. Temos aí, Tritão Adornado. Em Kobo, a gente vai vir para cá, para o Bar de Pylon. Para o ponto de meditação do Bar de Pylon. Certo? Vem aqui. Aqui a gente vai entrar nos túneis dos Contrabandistas. Vem para cá, para a esquerda agora. Atravessa aqui. Caiu nessa plataforma. Vocês vão olhar. Bem aqui embaixo eu tenho o Escova. Cai aqui na água. E agora vamos falar com ele. Temos aí, Peixe-Anzol farpado. Em Kobo, novamente, vamos sair daqui do Bar de Meditação. Do Bar, não. Do ponto de meditação do Bar de Pylon. Vamos sair daqui deste ponto. Chama alguma montaria, se vocês quiserem. Vem aqui para trás dos estábulos. Do lado da direita. Atrás deste prédio. Nessa localização aqui. Vamos falar com o Escova. Temos aí o Garpon Dactilabio. Bom, queridinhos. Agora a gente vai vindo aqui de Kobo para as Cavernas Ponki. Para quem não sabe como chegar nessa área. Eu vou estar colocando na descrição aqui o link da nossa exploração das Cavernas Ponki. De como está chegando aqui. Certo? Elas ficam nessa parte. Eu já estou vindo do ponto de meditação. Vamos seguindo aqui. Quem vem do caminho normal vai vir para cá pela esquerda. Pegou essa visão aqui. Direto à direita. Certo? Bem aqui. Vamos levantar. Atravessou. Caímos aqui. Aqui a gente vai para a direita. Não é tão resistente. Vamos descendo. Derrotou os inimigos. A gente vai vir por aqui. Só mostrando para vocês o caminho. Vamos derrubar um pedregulho que tem ali para abrir esta passagem. Aqui nós vamos caindo. Vem para cá. Atir. E aqui nós vamos para a esquerda. Pula aqui. Muito cuidado. Aqui vai vir vários droides de batalha. Finalizou os droides de batalha. Cai aqui. Cuidado! Agora vem para cá. Ou para a direita. Caiu dali. Vem para cá descendo. Na direita. E bem aqui vai estar o escovo. Meu garoto! Dá algum estimulante amigo? Pegamos aí. Espreitador viscoso. Agora vamos vir para essa parte daqui do mapa de Kobo. Que aqui é um ponto de meditação. Que é a ascensão nas montanhas. Certo? Vamos seguindo em frente. Para quem tem a habilidade de passar pelo escudo verde. Pode fazer isso daí. Lembrando que eu estou fazendo depois que eu terminei toda a história principal. Então basta avançar na história principal. E aqui vai estar o escudo. Você vai adorar isso! E aí nós pegamos o peixe Mi. Em Kobo vamos vir para cá. Para a área do brejo pegajoso. Fica bem aqui na região do mapa. Vamos descendo aqui. Atravessou. E aqui está o escudo. Olá rapazote! Vamos lá. E aqui na parte de cima vai estar o escova já. Pegamos aí o Lagostim de Barbatana Azul. Bom queridos, agora aqui em Cuba a gente vai vir para cá para o ponto de meditação do grande pátio. Fica nessa área daqui do mapa. Aqui nós vamos pegar a montaria aérea e vamos descer aqui nesta plataforma onde a escova se encontra. Vamos falar com ele. Com isso a gente já pega a medalha e mergulho com escova. E temos aí o peixe reluzente. Bom meus queridos, com isso nós concluímos aqui. Pegamos todos os peixes daqui do Bad Pylon, todos os peixes do aquário com escova. Mostrando para vocês a localização deles todinho aí direitinho daquele jeito. E vou ficando por aqui. Peço novamente o seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Assim como também o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. Gostou do nosso trabalho e quiser dar aquela moral, quiser nos apoiar. Manda aí um pix de qualquer valor para o nosso QR Code estar aqui no cantinho da tela. Assim como também tem link na descrição do vídeo aí do LivePix. Lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou estar colocando para vocês aí uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Star Wars Jedi Survival. E é isso família. Ficando por aqui. Tamo junto. Que é nóis. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho